Ok, já entra no clima, tá? Gravando. Burrada? Como? Burrada, total. Mas que diabo você queria que eu fizesse? Tudo planejado, cada gesto. E eu lá podia imaginar? Tem um pão que eu tive planejando. Fiquei estudando, te treinei. E eu lá podia imaginar que ia surgir o cara lá com a arma na mão. Quase desencadiou uma guerra civil, né? E eu ia fazer o quê, Laura? E a porrada na minha cara? Podia ter sido mais forte, né? Porque assim, toda vez que ela olhasse, ela ia lembrar. E eu ainda lá podia imaginar ainda, é, força ainda de porrada naquela hora lá. E se ela reconhecer você, hein? No tempão que ficaram juntos? Não, eu não diria a porra daquela pena na minha cara em nenhum momento. O combinado era você mobilizar a mulher, eu ia lá fazer a minha ceninha de fã corajosa, ganhava a confiança dela, você fugia, e ponto final. Mas você não via o cara lá chegando, tirando, porra? E você não sabe manter o sangue frio? Você me devia, me dá parabéns. E você? Ai, devia saber que a gente tem que manter o sangue frio, Marcos. Procura não poder dar certo. Você? Você, já tu já não tá com a batada? Todo mundo lá não tá achando que o tal sequestrador, ó, pá, morreu lá naquela explosão? Mas deve estar dando perícia. Podem perceber que você escapou. Por que se não ser assim, hein? Tão volturo, hã? Não faz assim. Vem. Vamos fazer o que a gente combinou. Vai dar tudo certo, hã? Vem. Vem. Corta.